Bem-vindo ao canal Pada Oneplay, quem fala com vocês é o Pada One. Galera, o negócio é o seguinte, ontem a Rockstar soltou uma nota pedindo desculpas sobre os problemas com a trilogia de Definitive Edition Remastered. Vamos ler aqui junto e vamos dar uma analisada, vamos lá. Bom, tá aqui, foi enviada a mensagem ontem, 22 de novembro de 2021. E vamos lá, vamos ler aqui a mensagem junto com vocês, vamos analisar passo a passo aqui da mensagem. Olha só, ele fala assim, Muitos problemas, né Rockstar? Muitos problemas mesmo. Ele fala aqui que a série é especial para eles, quanto para os fãs e as versões atualizadas esses jogos clássicos não foram lançados de acordo com os nossos padrões de qualidade ou os padrões que os nossos fãs esperam. Então, mas aí eu vou falar uma coisa para vocês. Foi lançado porque eles deixaram, né? Vamos entender aqui, eles deixaram lançar sim, porque não foram eles que fizeram. Foi uma outra empresa que remasterizou. Então, eles deviam ter visto como estava, deviam ter jogado o jogo e para poder ver a porcaria que ficou o negócio. Mas aí eles falam aqui, olha. Temos planos em andamento para resolver os problemas técnicos e aprimorar cada jogo futuramente. Com cada atualização planejada, os jogos atingirão o nível de qualidade merecido. Uma nova atualização está com a mim e chegará nos próximos dias para todas as versões de GTA. Até aqui nesse parágrafo aqui, eles falam um pouco sobre, ah, que os fãs foram ameaçar, isso foi escrito mesmo. ameaçar a galera do desenvolvimento, a galera que fez o negócio e não tinha nada de fazer isso. Aí é ridículo. Eles pediram para não encher o saco da galera e outras palavras, né? Aí ele fala o seguinte, claro, já querendo capitalizar mais uma vez, né? Rockstar não perde tempo. Ele fala assim, olha. O objetivo do Definitive Edition é dar aos jogadores a oportunidade de se divertirem com os jogos em plataformas modernas por muitos anos. Mas eles entendem que alguns jogadores gostaram de poder comprar as versões clássicas. Aí, o que eles vão fazer? Eles vão botar de volta a versão clássica na loja para a galera comprar quem quiser. E a galera que comprou o Definitive Edition vai receber gratuitamente os três jogos. Uma bela jogada de marketing para quem comprou, né? Para a galera ter todos os seis jogos, vão ter todos os seis. E mais uma vez, queria dar aquela capitalizada para quem queria comprar a versão antiga e poder comprar sem os bugs da versão nova, né? Eles agradecem pela paciência, etc, etc. Olha, assim, eu entendo que o jogo saiu com problema, eles deixaram, deram mole, fizeram uma pressa ou fizeram com vontade de capitalizar ou tal. Cara, eles podem ter milhares de motivos. Mas assim, pô, o jogo está muito bugado. Tem muitos problemas. Você vai buscar na internet, cara. Muita coisa. É problema de chuva. É problema do jogador que entra no carro. O carro que some. O carro que entra no chão. O jogador que entra no chão. Tem muitos bugs, muitos memes rolando pela internet. E eles deixaram isso tudo rolar. Ah, nas outras versões tinha bugs. Cara, mas os bugs não eram desse jeito. Isso aconteceu por causa do remaster. Então, assim, eles não... Pelo menos eles se pronunciaram. Viram a cagada que eles fizeram. Vamos tentar corrigir. Mas, pô, não deviam ter lançado. Olha só o... Bom, vejo pro outro lado, né? Isso gerou um buzz absurdo. E a galera começou a falar muito de GTA, 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 GTA. E eles falaram, vamos mexer porque isso vai dar problema. É, foi um... Acho que pra mim não foi um tiro no pé porque a Rockstar é muito conceituada. Mas, assim, pô, só pra irritar as pessoas, né? Vamos esperar que venha logo essa atualização aí. E que resolva os problemas dos bugs. E fiquemos todos felizes e em paz. Beleza? Acho que vai ser difícil resolver tudo porque tem muito problema. Mas, vamos aguardar. A galera, eu sou o Jay. Estamos juntos. Se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo. Valeu.